Que é um ferro que você não precisa de muito esforço pra passar a roupa. Peraí que eu vou demonstrar aqui pra vocês. Ai, que legal. Acho que alguém levou a caixa que tava aqui de roupa. Bom, enfim, eu vou demonstrar pra vocês, tá do meu jeito? Aproveitar que essa camisa tá bem mal passada, tá bem amarrotada. Não tá tirando a roupa. Pra mostrar aqui pra você como é que funciona o ferro. Não precisa, eu não quero ver nada. Coloca essa camisa, eu não quero ver nada. Deixa eu mostrar aqui pra você. Eu, hein? Não, 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 não. Você tá olhando, você tem que gostar. Tem que gostar. Olha aqui, moço, ó. Não, você coloca a sua roupa, por favor. Coloca a sua roupa. Dá sua camiseta, então. Você é parecida demais. Tira a sua camisa, vai. Não tira nada. Se eu tirar, você vai fazer nada. Vai aqui, eu não vou comprar mais nada. Olá, casal. Tudo bem? Posso fazer uma demonstração desse ferro pra vocês? É que a gente tá com pressa, né? Bem rapidinho, pode ser? Vou fazer rapidinho. Não demora muito, a gente tá dando pressa. Ai, não acredito. Alguém levou a camisa que tava aqui pra passar. Nossa, mas... Bom, eu vou mostrar com a minha, que tá bem amarrotada. Claro. Já passou ela, né? Você ficou louca? Ué, mas é só pra demonstrar. Roupa, veste essa roupa, põe isso aí. Você vai rasgar a minha camisa, você não tá vendo? Não vai rasgar, não. Dá licença. Isso aqui é o supermercado, moço. Você não quer fazer nada? Segura essa fera aí, eu, hein? Veste isso aí, anda. Olha. Não vai fazer nada, vamo fora. Vamo fora. Eu, hein? João, passear no parque é uma coisa maravilhosa, né? Ainda mais acompanhado da Priscila. Priscila, e hoje, João, teremos muitas emoções. É isso aí, João. É isso aí, João. Esse doido bom. Ô, meu filho, meu filho, faz um favorzinho com o bom filho. Põe ali no asfalto aí. Asfalto? É. Que o meu filho me deixou aqui, foi pra escola, pra faculdade. Desce eu aqui, meu filho, por favor, aqui assim. Aqui, aqui. Aqui. Vira um pouquinho assim. Aí. Aí. Não, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Espera só mais uns dois minutos, vai que a minha mulher chega aí, ó. Eu tô com pressa, senhor. Ixi, olha, rapaz. É bonita mesmo. Não, boa não. Gostosa, isso é gostosa mesmo. Você não acha mulher gostosa? Claro. Vai lá, pede o telefone dela pra mim. Fala que eu vou. O telefone dela pro senhor não, não toca. Não, não pega aqui. Vai lá, vai lá. Pega ela pra mim lá. Ó, mas se você não gosta de um, eu vou lá então. Se você não vai, eu vou. Vou perder essa aqui. O que que é? O senhor não é aleijado? Não tava de cadeira de roda? Por que que o senhor tá com, andando aí agora? Quem falou que eu sou aleijado? Você não gosta de mulher não, rapaz? Eu gosto de ser. Você não é lá, garra aí, rapaz. Calma, garra. Oi, gatinha, tudo bom? Aí, já tá. Aí, deixa eu travar. Como é que você chama, meu? Obrigado, viu, Carlos? De nada. Foi muito gentil. Meu nome é Afonso. Afonso? Afonso. Carlão, olha lá, rapaz. Que gostosa, meu. Olha. Olha, olha. Faz sinal, pô. Do que que é? Você pode ser uma moça casada. Você não gosta não, meu? Não, eu gosto, mas eu sou casado também. Não, eu sou casado, mas gosto. Vai lá, pergunta o nome dela pra mim. Vai lá. Não, não, imagina. Ah, você não gosta de mulher não, eu vou lá. Você não é cadeirante? Quem, eu? Eu falei que era cadeirante? Não. Não falou, mas pelo jeito que o senhor pediu ali, eu acho que o senhor... Ah, quer dizer que se eu planto bananeiro, eu sou criador de banana agora aqui? Ah, dá licença, rapaz, dá licença. Eu ajudei o senhor aqui. Ah, dá licença. Pô, eu acho que eu vou conversar com ela. Também vou levar sua cadeira, porque a gente precisa mais do que você. Ah, é? É, tchau. Pode levar, meu. É, papão.